A Europa num minuto. Europa direto dos Açores. O relatório de 2020 do Erasmus+, mostra que o programa apoiou quase 640 experiências de aprendizagem no estrangeiro e financiou 20.400 projetos e 126.900 organizações, apesar da pandemia. A transição súbita para a aprendizagem em linha demonstrou a importância de soluções digitais à distância para o ensino e a aprendizagem. O Erasmus+, continua a desempenhar um papel vital na preparação de pessoas e organizações e disponibilizou 200 milhões de euros especificamente para a transição digital. Em 2020, o orçamento total do Erasmus+, ascendeu a 3.780 milhões de euros, mais 506 milhões do que em 2019, um aumento de 15%. Após 33 anos de execução, o Erasmus+, continua a ser resiliente, apoiando um total de 11.000,7 milhões de participantes desde o seu lançamento em 1987. No âmbito do intercâmbio no ensino superior, Portugal enviou cerca de 9.700 alunos, sendo a Polónia o destino mais popular e recebeu mais de 15.000, sendo a Espanha a origem mais popular. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.